Este programa é livre para todos os públicos. Ezequiel 18, 23. Acaso tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que ele mude de conduta e viva? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, filho e filha do Pai das Misericórdias. Estamos aqui no santuário e nós vamos meditar esta palavra que diz muito deste coração misericordioso de Deus. Que não deseja condenar ninguém, mas acolher e amar. Claro, quero acolher também aqui meu irmão, Márcio Todeschini, seja bem-vindo. Obrigado, padre. A gente acolhe você também que está conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Você que nos acompanha pelo Youtube, você que está em tantos lugares do Brasil e do mundo. Nessa certeza de que Deus deseja a minha mudança de vida, a sua mudança de vida. E não só isso, derrama sobre nós a sua misericórdia, né padre? Isso, ele não se alegra com a morte do pecador, mas deseja a vida do pecador. Então, que hoje, eu e você, que nós façamos um bom exame de consciência, não é? E fazendo um bom exame de consciência, poder verificar quais são os nossos pecados, as nossas falhas. E louvar e bem dizer a Deus o Pai, que ele não se alegra não, e ele não deseja a morte do pecador. Ele não deseja a minha morte, não deseja a sua morte. Mas deseja que nós vivamos. Ele deseja que aquele que está no pecado, se converta e viva. Deseja que aquele que está no mal, se converta, deixe o mal e passe a praticar o bem. E qual o caminho então que nós podemos fazer? Olharmos para Ele, olharmos para Deus, olharmos para o Pai, em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós vemos o Pai. E nele nós podemos perceber o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é compassivo. E não tenhamos medo de nos aproximar deste Deus, que é amor, que é misericórdia e que deseja a vida do pecador. Na nossa humanidade, e eu posso dizer isso de mim, acredito que o Márcio também já fez essa experiência. Quantas vezes eu, na minha humanidade, quando eu vejo alguém que pratica o mal, vem aquele desejo do mal para a pessoa, que ela pague por aquele mal que ela está fazendo. Mas não é isso que Deus deseja. Embora a pessoa pratique o mal, faça o mal, mas Deus quer sempre o bem daquela pessoa. E é claro, a nossa caminhada de fé nos ajuda a entender isso. Espera aí, esse sentimento está humano demais. No sentido de que está desejando a vingança. Deus não quer a vingança. Deus quer a vida do pecador. Deus quer a vida daquele que está praticando o mal. Claro, que deixe de praticar o mal. Então, o nosso ser justiceiro, não é ser justo, mas muitas vezes justiceiro, que quer condenar o outro, que não quer o bem do outro, que não quer a vida do outro, que era a condenação, simplesmente pela condenação até a morte do outro. É o nosso ser justiceiro. É o olho por olho e dente por dente. Mas Jesus nos ensinou que não é este o caminho. Que o caminho é o do perdão, que é o da misericórdia. E é esse o caminho que Deus faz conosco. Ele quer a nossa vida, Ele quer a sua vida. Por isso, hoje, façamos um exame de consciência e nos voltemos para Ele, de todo o nosso coração, porque Ele quer a minha vida. Eu, pecador, Ele quer a minha vida. Ele quer a sua vida também. Você que é pecador e pecadora, não desista de você mesmo. Viu? Deus ama você e te levanta com o perdão dEle, com a misericórdia dEle. É isso, Márcio. Essa experiência, né, padre, que nós fazemos quando nós, de fato, nos colocamos, colocamos a nossa verdade diante do sacerdote, ali no confessionário, nós fazemos esta experiência. Um Deus que quer a nossa vida. Claro que, para isso, a gente precisa ter a consciência do pecado cometido, a consciência de que nós ofendemos a Deus, né? Tem que pedir um coração contrito, um coração arrependido, né? Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, ao ponto de desejar nunca mais cometer aquele mesmo pecado. Claro, tudo isso a gente faz em oração, né? Pedindo o auxílio da graça, o auxílio do Espírito Santo, para que Ele nos revele os nossos pecados. Eu me lembrava de uma história de São Pio de Petreutina, que ele atendeu um senhor, ele atendia os homens na sacristia, e o senhor mal começou a confessar, ele chamou ele de mentiroso e expulsou ele da sacristia. E o homem saiu dali revoltado, né? Falando para todo mundo que o padre tinha sido mal educado, tinha expulsado ele. Aí as pessoas que já conheciam o padre Pio falaram, olha, provavelmente você não contou todos os seus pecados, né? Aí ele lembrou, falou assim, será que é por causa da outra mulher com quem eu me relaciono? A pessoa confessava uma parte, não confessava tudo. E ele voltou, se confessou novamente, e aí o padre Pio falou assim, bom, todas as confissões que você fez antes dessa, não valeram, porque você não contou esse seu pecado. Aí a pessoa disse, eu quero me confessar desde o meu batismo até hoje. Ele falou, não, a sua confissão válida foi a confissão tal. A partir dessa se confessa novamente. O padre Pio tinha essa revelação, né? Dos pecados, né? Ele lia aquilo que estava na alma. Confessar-se é isso, meu irmão. É trazer aquilo que está na nossa alma e colocar na presença de Deus, para que a nossa alma seja purificada, e para que nós possamos abraçar de novo o Pai das Misericórdias. Isso. E o Senhor deseja que o pecador se converta e mude a sua conduta e viva. Então, façamos o exame de consciência, busquemos o sacramento da reconciliação, mudemos de vida, e aí teremos a vida, e aí temos a vida. Jesus, temos a vida com o Pai, temos a vida com o Espírito Santo. Vamos acolher aqui, esse casal que testemunha também, Márcio, e que teve a vida porque fez a experiência com a misericórdia de Deus. Querida família Canção Nova, sou uma mãe de família católica, e sempre gostei da TV Canção Nova, porém, foi na pandemia que ficamos mais familiarizados, pois durante os longos dias de confinamentos, foi pela TV Canção Nova que acompanhamos as missas, como também o texto da misericórdia, e foi nele que encontramos forças para enfrentarmos dias tão difíceis. Mesmo tão distante, quero estar presente na casa do Pai das Misericórdias, por isso, decidi doar o símbolo do amor e de minha família a esta casa, a minha aliança, que é um mimo para a casa do Pai. Quero um dia ir presencialmente e dizer obrigada pelas graças recebidas. É Eudirlene e José de Souza, seu esposo, eles são de Minas Gerais. Muito bem, Eudirlene, que bom que você fez essa experiência com o Pai das Misericórdias, através da TV Canção Nova, e Deus seja louvado então por esse carisma, que trabalha com os meios de comunicação, TV, rádio, internet, os encontros. Não deu para você vir aqui ainda, mas você já veio espiritualmente, e já foi aí alcançada pela misericórdia do Pai. Então, todos que nos acompanham neste momento, com muita fé, façamos essa oração ao Pai das Misericórdias, e tomemos posse, de que o Pai chega até nós, com as graças dEle. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhe este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo que volta para vós. Dá-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado, em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve-nos sobre você, sobre a sua vida, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.